Olá, eu sou o Dado Schneider, eu sou pesquisador, palestrante e eu pesquiso a geração Z desde que ela surgiu. Então, eu vou falar para vocês no 11º Congresso Brasileiro de Liderança e Gestão de Pessoas, desta empresa fantástica Corpo RH, sobre o que a geração Z anda aprontando para as lideranças. Por quê? Eu falava há 15, 10, há 5 anos algumas coisas e as pessoas me achavam um jeito de louco. Agora, eu estou com fama de visionário. Por quê? Presta bem atenção. A geração Baby Boomer, X e a geração Y foram criadas no século XX, no século vertical, tudo vinha de cima para baixo. A internet mudou tudo e a geração Z já veio a bordo da internet, no século horizontal, no século XXI. A liderança não é mais encarada de baixo para cima, ela está no mesmo plano e isso mudou tudo. Então, venha assistir minha palestra e venha ouvir pessoas incríveis como Augusto Puro e Alfredo Rocha, neste grande evento que vai ser presencial e também ao vivo online. Espero você lá. Isso é Corpo RH.